Vamos ver se sai esse vídeo agora. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá e hoje eu queria comentar um pouquinho da minha experiência com a minha mesa digitalizadora da Wacom, a Intuos. Na verdade eu não sei bem se é esse nome ideal, mas a gente vai chamar ela assim. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu gravei semana passada um vídeo sobre fotografia, mostrando um pouquinho como eu tô organizando aqui os meus fundos fotográficos. Eu espero que você tenha assistido, se não eu vou deixar ele linkado aqui abaixo no vídeo ou nos cards que aparecem aqui em cima, tá bom? Se eu não quero gravar um vídeo muito longo, eu quero ser bem direto e contar um pouquinho da minha experiência com esse tablet aqui. O que que acontece? Eu trabalho com edição de imagens já faz muito tempo, então lá de 2010, 2009, desde assim da escola eu já mexia com o programa, eu gostava de editar foto e aí eu sempre editei foto e pra mim sempre foi um normal utilizar o mouse, porque é muito comum. De um tempo pra cá eu meio que queria tentar migrar porque eu sempre ouvia falar que a mesa digitalizadora é um sonho pra qualquer fotógrafo, é muito bom, é muito prático. E não só pra fotógrafos, se você trabalha com design também isso pode te ajudar e é muito bom. Comecei a pesquisar bastante, 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 bastante. E dentro de um shopping aqui eu encontrei essa versão da Wacom. Essa aqui é a Wacom Intuos, é na versão pistáquio e ela é também uma versão Bluetooth. Então geralmente essas mesas são com cabo, né? O padrão é um cabo USB, mini USB, que é bem prático que todo mundo tem. E essa versão é com Bluetooth. Então tem muita diferença, tem a praticidade. Então assim, você não fica muito grudado ao laptop ou computador. E eu, particularmente, eu já me acostumei a segurar. É como se fosse um bebezinho assim e fazer edição com ela assim mesmo. Ou segurando na mão e ou fazendo edição. Eu achei mais prático porque, real, eu tenho muito mais fluxo de trabalho, eu consigo editar mais rápido os meus produtos, os meus clientes. Eu tô fazendo bastante foto pra LinkedIn. Então, pra mim, fazer edição de pele, fazer edição de pelo, qualquer coisa que seja mais prático, eu tô utilizando bastante ela porque eu consigo medir a pressão mais precisa. A pressão mais precisa. Então o que que é uma mesa digitalizadora? Ela é como se fosse um mouse pra você. se você não conhece, é um mouse. E ela tem uma caneta. Então você vai desenhando nessas áreas que ficam aqui. Então aqui tem pequenas bolinhas, como vocês podem ver. E nessas bolinhas você pode carregar o seu mouse inteiro. No início, eu me arrependi. Falei, não, comprei isso daqui à toa, não adiantou. Mas aí depois foi passando, fui pegando o costume e eu tô usando bastante. Eu me sinto agora até um pouquinho estranho se eu editar com o mouse. Eu perdi um pouco, não perdi a praticidade, mas eu acho mais prático utilizar a caneta. Então eu gosto muito, por exemplo, de mexer com a pele e com pelos, por exemplo, sobrancelha. Então pra mim, eu modifico a pressão da caneta dentro do Photoshop e aí eu vou devagar fazendo pelo por pelo. E aí os pelos ficam bem naturais, como se fosse da pessoa. Então isso tem dado uma praticidade muito grande. Aqui tem a opção de você conectar o cabo, porque ela tem que ser carregada, né? E a bateria dura muito. Então eu carrego ela, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, então dura bastante. E também, eu não utilizo todos os dias, mas ela dura bastante se você usar esporadicamente. Você pode carregar ela por aqui. Aqui tem um espaço pra você, como se fosse prender alguma coisa, então uma cintinha assim pra você colocar e segurar ela assim. Essa parte de cima, você pode colocar a sua caneta aqui, então pra você não perder a caneta, não recomendo você perder. Eu acho que não deve ser tão fácil comprar a sua caneta, né? Ela tem quatro botões. O botão de ligar, então cinco, né? O botão de ligar, o botão de alterações. Então aqui você pode, dentro do próprio aplicativo, cadastrar funções dentro do computador que você possa utilizar e acelerar a sua forma de edição. Então, por exemplo, pra mim, eu tenho o Option, que é o Alt do teclado. Eu tenho o B, que é o Brush. Eu tenho o Criar Camada e Zoom. Então pra mim, eu fico muito mais prático fazendo essas questões, só segurando assim. Na versão Bluetooth, no início eu tive um problema, não se reconhecia, eu não sei o que aconteceu. Então eu instalei todos os programas que tinha disponíveis da WAPON e depois ela começou a funcionar. Mas se não, se você tá com um problema disso, você só coloca o cabo, ela funciona na hora, assim, é bem automático. Só que minha versão é Bluetooth, né? Então eu não queria ficar conectado no cabo. Mas de uma hora pra outra ela começou a funcionar e deu tudo certo. Então, o que eu poderia falar sobre isso? Eu amo, amo esse tablet. Recomendaria você pagar o valor que eu paguei? Eu acho que eu paguei uns 400 reais, vamos dizer, 450. Não. É muito lindo, é um produto de boa qualidade, mas se você tá começando agora, não sabe se vai gostar, não sabe se tá trabalhando realmente com fotografia ou se vai continuar, ou qualquer ação que seja, você procure uma ousada. Todas elas vão ter a mesma função, que é fazer o desenho, impressão e ter esses botões. Não precisa se dar o Wacom, pode ser uma outra marca, eu não vou saber nenhuma marca agora pra te comentar, mas você tem essa experiência pra ver se você se acostuma, às vezes você se acostuma. Eu tenho uma amiga que comprou uma por menos da metade do preço, então vale muito a pena você procurar em OLX, no Mercado Livre, ou em Ebay, qualquer loja que venda um pouquinho mais barato, ou até mesmo da China, no AliExpress. Tá certo? Então eu queria saber de você, se você usa a sua mesa digitalizadora, quais são os seus comandos que você usa aqui na parte de cima, compartilha aqui se você tem alguma dica. E ah, sobre a caneta. A caneta tem uma pontinha, como se fosse uma pontinha de plástico, e aqui embaixo, quando você desrosqueia, você tem mais três pontinhas. Elas vão gastando com o tempo, então a minha tem mais um ano e meio, dois anos, tá boa ainda. Acho que no futuro ela vem a acabar, e aí eu só tiro e troco pela outra. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixem alguma dica aqui embaixo, se vocês querem ver outros vídeos relacionados à fotografia. Eu só gravei esse mesmo, que eu já falei sobre fotografia no passado. Eu queria fazer um vídeo sobre edição de imagem, me deixem saber. Então, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ui! Olá! Aproveitando só pra te deixar uma mensagem aqui. Se inscreva no canal, e você tem do lado esquerdo e direito, dois links, dois vídeos, pra você continuar aqui comigo. Agradeço a sua presença. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.